Música Fala galerinha do canal Quilombo Mulates Bom dia, boa tarde, boa noite Hoje a gente vai falar sobre a matéria Prima Que é usado para Fazer o balaio O balaio, o caçoar O que mais? Tanta coisa O artesanato local do quilombo A gente tem uma família que trabalha com O Cipó Caiputu Eu não sei, acho que ia ser chamada de cipó É cipó É cipó ou cipó Cipó, um C-I-P-O, um acento em cima do O Mas eu vi outras pessoas chamando de cipó Mas enfim Acabar aqui acompanhar a matéria, né? O nosso Temos aqui nossa amiga Maria do Socorro Maria do Socorro de Souza Além de ser Ela é uma das mãos da diretoria Vai mostrar um pouco do trabalho Para a gente aqui Exatamente Pronto Pessoal Aqui é Socorro Nossa amiga Socorro A qual sua família trabalha com artesanato Né, Socorro? Se apresenta, minha amiga Sim Eu sou Socorro É artesana Aqui da Serra Boca da Mata Ela hoje A gente veio para dentro da roça Da serra Para estar trazendo esse vídeo Mais que produtivo para vocês Onde aqui é o cipó Caititu Que é usado Em várias coisas Desde o caçoar Até jarros Então assim São variados os seus trabalhos Esse é seu Geraldo O pai da Socorro Ele mesmo me relatou Que não sabe fazer o artesanato Mas sabe tirar o cipó Como ninguém Então Está de parabéns, seu Geraldo É Aí você acha que é tão simples O processo Não é fácilzinho de tirar o cipó Mas não é Porque ele é tipo Ele não é tipo Ele é uma rama, né Como vocês podem ver Ele é uma rama E não é tão fácil de cortar Não é tão mole E como ele é uma rama Ele Vou mostrar aqui Nosso negrafeito Um exemplo Ó Ele é Toda pregada E esse aqui é porque é fino E dá um trabalho Para você tirar Imagina ele sendo mais doce Igual eles estão tirando, né E onde eles estão Ele tem esse É que esse aqui é até seito Mas eles têm essa Esses Esses negócio aqui Que eu não sei nem Como é que eu posso dizer É talo É talo É talo É uma ramazinha menor Onde agarra na Nas outras madeiras Onde ela Está próxima, né Ali Então é bem Dificultoso O trabalho deles, hein Pode falar aí Bora, Socorro Socorro Desenvolva Desenvolva o seu trabalho Fale de seus porquistas Onde você apresenta o seu artesanato Isso Atualmente a gente está fazendo mais por encomenda, né Porque diante da pandemia A gente não está tendo mais As exposições que a gente tinha A gente é estocrata E as outras exposições, né Agora a gente não está tendo Aí só faz por encomenda Acabou a encomenda do caçoar Que era Para tirar o milho, né Aí já parou agora Que o pessoal já está catando Aí agora é esperado o piqui, né Aí por enquanto a gente está fazendo Para expor nas exposições Que às vezes chama a gente É que aí no caso Em um trabalho que a gente fez Dentro da comunidade Em um autodiagnóstico A gente colocou, né Tanto fotos Como também a gente citou Que eles fazem as apresentações Na Expocrato Quando estava tendo E na Seat, né Tua mãe deu curso Para a Seat Então assim É um trabalho Bastante reconhecido Fora do município Né, Socorro? É, é bem reconhecido A Seat Faz encomenda com a gente Ela trouxe curso Até a gente também Ela faz encomenda Inclusive a gente está com As encomendas delas Deles lá para mandar Sempre fazendo Tem umas para vir E tem outras que já está Para a gente mandar Pois é Então assim A rotina deles é essa Então faz esse trabalho Tira o cipó Daqui ele vai raspar Para deixar bem bonitinho Então tá, vem É, tem que fazer uma roupa Com a pecula Outra coisa também que é bom ressaltar Que você tira ele Mas ele se você não tirar ele Quando chegar com o tempo Ele morre Aí no que você corta ele Ele vai nascer outros filhos É tipo uma podação Isso Se você não fizer isso Ele morre O cipó Que é bem grandão E ele morre Entendeu? Aí quando você corta Aí ele vai se regenerar de novo Dando continuidade ao vivo Estamos aqui na casa De seu geral Não é? Ei Doma Rosa Isso Ela é artesã Ensina seus doces A seus filhos É passando de geração A geração E hoje Ela vai apresentar Uma peça aqui Pequenininha pra gente E depois a gente dá Os outros talentos dela Gente Doma Rosa Rosa Vamos explicar aí um pouquinho Desse seu trabalho Eu vi que a senhora Vai fazendo uma medição aí É Vai representar muita peça E não vai ter tudo Muito bom, né? Medição desigual Olha igual É O 4 Contigo bate E mais 4 Aqui essa meia perna aqui Que se não botar Ela não vai ser Ela tem que ser ela Não A mais pequenininha É Olha só minha peça Aqui ó Tá vendo aí ó Tá Ela não pode ser inteira Como a gente não vai ser Tem que ser assim ó É o 8 E mais um tá aqui ó Tá vendo aí ó Tá vendo aí ó Essa daqui é o tamanhozinho do que ela E o outro mais grande Aí aí É Vamos dizer que é Aquelas flores, né? É Ou uma turma flor, né? É Ou uma turma flor É No caso Uma peça dessa As três É Qual é o valor? As três é 25 25 anos Aqui pode pintar, né? Aqui pode pintar, né? Já tô com o gosto Do cliente É Eu já fiz as assim ó Com essas pernas aqui ó O verde, o vermelho Também já fiz Ela tem toda branca Mas aqui no meio Com a barra vermelha Aqui oito é o verde Também dá certo E quem quiser desenhar Dá certo Só aqui pra Pra pintar o ciclo A gente cozinha aí A gente tá aqui ó E chupinho Deixa eu pegar o bovinho aí E rola E vai pra cozinhar Esse dom do prato Vem de quem? Quem te ensinou Rapaz A mãe te fazia Vai lá E eu tava olhando, né? Aí eu aprendi a fazer Primeiro aqui A fazer a cestinha Vendo Era fazendo Aí eu aprendi Porque o rapaz Que o povo era fazendo Aí trabalhando, né? Quando tava certo Eu tava até devolhando Aí eu aprendi a fazer Agora esses outros modelos De peça aí Eu faço De cabeça, né? Vai ver o começo aqui Vai lá Outra pessoa O que que é? Vai criando, né? Porque a mãe te fazia Vem balai E cesta E encaçoar Essas três Essas três Engaçoadinhas Olha só Já eu faço Já Precisa de parede É chiquinha Lá, ó Duas modelos Famelinhas Fruteiras Cesta de Assim, ó Quarada É, como é que diz? É, o aval Redonda E daquelas Abumadinhas, né? E cesta balai Tá tudo estranho É É Aqui tem um pedacinho de ovo, né? Nesse daqui É o cachecilho de café Olha a beleza Essas peças aqui É Vamos fazer Pra botar assim Tipo Talaneja Pra enfeitar, né? Que gosta de botar É Ele chama A Seat Colocar Suma nela É Os pratos É Os pratos É Isso aqui De porta-pratos, né? A Seat A Seat É Olha, meu gente Ó, o apelido que deram Esse artesanato dela Esse porta-pratos Porta-pratos Então, muito interessante Você queira adquirir É um valor Também já fiz Não tem feito aqui Mas eu também já fiz Pra botar a pizza Sabe? A menina Eu vou fazer a primeira vez assim Aí depois Aí ela viu que a bacinha Ficava escurrada de cima, né? Aí a menina Perguntou se tinha Com a menina Eu digo Eu fiz assim Com a seca de virada Também deu certo Aí ela ficou no lugar Aí aqui é um kit Um kit, né? É nada Essa aí é É separadamente Aí cada um tem um valor, né? Olha, o da pizza Vinha assim, ó Pra ficar Esse aqui bem ligadinho Assim Que era Pra botar a bacinha Da pizza Isso aqui dele Ok Aí cada uma peça Dessa tem um valor Tem isso daqui Pra fazer a cutrida Não é aquela Já mais grande E contando Esses aqui Esse daí é de 12 12 reais Cada um, né? É, cada um Também o sacrifício Que é, minha gente Você nem imagina E essa ponteira Casca de ovo aí Olha de quinta Essa daqui Essa daqui Essa daqui Que eu me apaixonei Essa daqui, ó Vai de perto Aqui 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 é o quê? Acho que a xixi Já foi ele Tá aí Pode ser Só por mim É Deixa eu falar Vai ter o negócio Pra que lá Não vai dar Olha aqui Eu sinto Sem que a mente Seu pezinho Tem o pé Assim Fica essa ali E tem assim Seu pé Isso aqui É Como é que chama É Só o da unidade É Esse aí É É o inútil É o inútil Diz de pós É Você Vai colar A sua vez Aqui Jantar É Isso aí Também É Vival Aí Aqui É O minal Ó Que não Acabá É O meu Pocinho Né É 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 De quanto O minário É É É De De É De R$ 215,00 Adquira sua peça já Encomente pelo nosso Canais Meio de comunicação Nós temos o Instagram Você pode procurar por essas peças A gente vai deixar na descrição O meio de contato O e-mail, o número Tudo isso dentro do quilombo Olha o quilombo É talento que some Olha aqui Olha aqui Olha o preço Essas peças vão estar em exposição Do dia 7 a 11 de setembro Ali em Jardim, Ceará Compareça lá E leve para sua casa Essas peças Belíssimas para decorar Olha aqui É a panelinha de cipó Olha a panelinha de cipó Você quer ir na cipó também Faz perfeito do jeito que você quiser Você encomenda do seu tamanho A medida do jeito Do seu gosto Então Vai ficar aí no Instagram Algumas fotos Para você Saborear Saborear não? Não, você não vai comer Não, você não vai comer E também devem fazer Fazer um trancinho aqui Trancinho aqui Só que fica muito caro Só que fica muito caro Aí só acerto Quando fazer mesmo Olha o balaim Só que o balaim é muito bom Para ele caçar piqui Caçar piqui E vender na feira Então assim Queria mostrar também Os caçoar Eita menina Os caçoarzinhos Só faltou o gel Olha Olha a perfeição Minha gente Encomenda o seu Você que é Fazer Queira Apanha milho Vai ficar aí Milharal Muito bom É Vamos Vamos Inclusive Você que é Comprou a nova Sobília Se você Estava carregando Mão de choro Né No próprio Caçoar Dá para esconder Não? Lindo Isso Isso aqui Vai fazer a diferença No celular Nós temos Artesãs Aqui No quilombo Lado Então assim É Vamos Valorizar Esse dom Essa arte Que esse pessoal Tenha Tenha Não Tenha Então é isso Minha gente Eu fiquei encantada Com o trabalho Desse E assim O importante Destacar Esse material Aqui É uma dificuldade Para encontrar Né Isso aqui Ele sai E dentro do quilombo Para outras Localidades Porque aqui Está se perdendo Não tem mais O material suficiente Para manter Esse trabalho Então assim Aqui vale ressaltar Vamos amar a natureza Para eles Continuar com a arte deles Então é isso Rosa Você está Parabéns com a sua família Pelos bons Né Pelo pará Que você tem Que eu fiquei encantada Então essas Peças vão estar em posição É Do dia 7 ao dia 11 É As que mais algumas Mais você está fazendo Vai estar fazendo Né Mas Incrementar E lembrando Para você queira saber É feito Do próprio Cipode Cai-Titu Que é o original Algumas outras pessoas Misturou Outros que fiz cipode Que recompõe mais rápido Ele não tem a mesma Não tem a mesma durabilidade Que o cipode Cai-Titu Tem Então aqui O produto É original Só falta É original Só falta A falta Não sei ali Mas é original Foi O cipode É 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 o cipode Um e meio Para o povo É Então o filão Pois é Pois bem pessoal Como o seu gerardo Está aqui relatando Com a dificuldade E a não valorização Do trabalho deles Então a peça Sai bastante barata Com prejuízo Mas mesmo assim O meio de sobrevivência Dele E da família E tem amor Pelo que faz Pela arte Então assim Eles são reconhecidos Fora Em outros locais Como Juazeiro Trato Fortaleza Tudo já foi transportado Para lá Isso Aí muita gente Dá valor Vai dando valor Cada vez mais Cada uma peça Que você faz bem feita Mas dá valor Exato E as pessoas vão pedindo E vão ensinando Cada vez mais Daquela pessoa Que não é O tipo que eles gostam Pois é Então é isso aí A esposa dele Já deu curso É o mesmo caso Que nem vocês estão aqui Vocês estão se esforçando E tudo Para ajudar a gente É o mesmo caso Quando eles se acharem Com essas peças aí Valorizadas Encaminhando para eles também Ele vai dar valor Cada vez mais A nós todos Tanto vocês que andam atrás Como nós que estamos na profissão De buscar mercadoria No marco Pedir os outros Para sair casa dos outros Que a gente não vai entrar A senhora Né Porque se a senhora Deixar no bolinho Cipó Não canta Porque a senhora precisa Aí eu tenho a profissão Eu vou chegar lá Mente a saca para a barriga E deixa a senhora Sem nada não Eu tenho que saber Se a senhora A senhora precisa Tirar aquele cipó Aí a senhora precisa Para tirar Não tem nada aí não Para me levar Não vou ver essas feitas Sem medo Né Mas já Mas eu entrar De cara limpa Já não é Porque eu tenho medo Olha eu fui buscar Lá perto da pista Tachulado Tinha um frecado Cada um fiado Se for Que eu acho que Não ia ter uma nota Tachulado Porque Aí eu preciso Conhecer O dono desse frecado Porque O primeiro dia Eu tirei Esse negócio Né Eu disse Chego aqui E dizer qualquer coisa Eu estou calado Que isso é Aí no outro dia Eu fui mais menino Aí quando cheguei lá Fui e batei na casa dele Que é daquele Menino aqui perto Da pista ali Não é Não é Do nome daquele Percatinho Mas Tirei o cipó lá É Corre na cruz É Pronto Aí fui e batei Na sala dele lá Pediu o cipó E me deu muito Sato que fez Não pode tirar Vontade Aí pode entrar Na parte Que não pertencem Aí pode Invadir aí Por toda coisa Porque aí não tem Pois é Coisa lá Não precisa dessa É isso aí Né Então assim Ele está falando Onde ele foi Buscar esse material Ele viu Aqui já é Outra localidade Bastante distante Então é dificultoso Então assim Ele deseja Que com esse vídeo O trabalho dele Seja valorizado E a nossa intenção É essa Que vocês vejam Curtam Né Isso Curtam Você dando like Você vai ajudar A gente Chegar em mais pessoas Se você não pode Ajudar a gente Ou o próprio Seu Geral A divulgar o conteúdo Dele Compartilhando Lembre-se Hoje que eu posso dizer Até que é mais fácil Do que naquela época Porque naquela época Era todo dia Que você chegava aqui Que a roda Estava Deixando-se Para lá Ou para cá Geralmente Estavam no mato Não era essa Só era essa Exatamente Então a gente Procura muito Muito ajudar Eles Né E a intenção Desse canal A gente fez Para divulgar O trabalho Das pessoas Da comunidade A intenção É que Esses vídeos Cheguem a muitas pessoas E reconheçam Que eles Têm dons Que têm amor Pelo que faz E que A participação De vocês Num like Num compartilhamento Num inscrição Vai modificando A nossa história De vida Bom pessoal Dona Rosa Chamou aqui A gente Para dentro de casa E apresentou Essas peças Que ela faz Tipo Um modelo Para ser apresentado Ao cliente Então o cliente Chegar aqui Com dúvida Do que Eu quero uma cesta Mas tem vários Modelos de cesta Então ela vai apresentando Ó Isso aqui É um Feito com fio de cobre Isso aqui É para botar Tipo um porta joia Então Aqui as cestinhas As xícarazinhas E daqui Nasce O jarro Feito Do material Do material Que é o cipó Então é muito interessante Minha gente Ó Faz cipó Desse jeito aí Só que Ele apresenta Como eu relatei Ó Vejam A criatividade Dessa mulher Então assim É Chove É impressionante Esse trabalho Que ela faz Faz com azeia Só com duas Assim Para enfeitar Também Parece até uma taça Se tivesse a partinha Debaixo Eu vou fazer uma taça Também Um dois da veinha Exatamente Tem a taça Tem a taça Não Tem a vacinha Isso aí Ó Espero que vocês tenham gostado Do conteúdo Abração E até a próxima Tchau